Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim e que vocês estejam seguindo todas as recomendações direitinho. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, façam isso agora mesmo e ativem o sininho. E para a aula de hoje, eu trouxe mais uma sequência coreográfica. Eu preparei alguns movimentos daqueles que a gente já trabalha lá na aba, que vocês estão bem acostumados, numa música com uma sequência bem acelerada. Esse tipo de sequência ajuda a trabalhar o condicionamento do nosso coração. Então, é muito bom. Aproveitem. Convidem as mães de vocês, os irmãos, os pais, a família toda que mora aí com você para participar. É uma sequência fácil e bem divertida. Vamos lá? Vamos lá, gente! É sempre importante começarmos pelo aquecimento. Vamos lá, então! Pescoço. Agora, vai soltar aqui embaixo. Os ombros, ó, para trás. Para frente. Um de cada vez, ó. Um, o outro, os dois, os dois. De novo. Um, o outro, os dois, os dois. Ó, afasta. Vamos lá. Transfere o peso e eleva o braço lá para cima. Permaneceu aqui, ó. Eleva, ó. Meia ponta. Retira o calcanhar do chão. Um, o outro, os dois. Um, o outro, os dois. Transferiu. Sobe e desce. Sobe e desce. Aí, ó. Estende e flexiona o tornozelo. Gira, ó. Gira, ó. Desenha círculos com a pontinha dos pés. Ao contrário. O outro. Gira o tornozelo. E para o outro sentido, ó. Agora, aqui, ó. Inclina. Vamos alongar. Trocou. Traz o braço aqui na frente. O outro. Flexiona o joelho. Segurou o pé aqui. Encosta o calcanhar no quadril. Esse pé que está apoiado aqui no quadril, vai pisar lá atrás. E a gente vai, ó, segurar no pé da frente. Puxa o pé para cima. Joelho estendido. Trocamos. Lembrando que eu falo sempre. Um joelho na linha do outro, tá? Essa perna que está aqui flexionada, a gente vai lá para trás e puxa o pé da perna que está na frente. E aí, vamos lá. Agora, estamos preparados. E agora, nós vamos aprender o movimento de cada vez nessa primeira música. Vamos lá. Então, o primeiro é para marcar ritmo, né? Então, aqui, ó, na frente, ó, o pé pisa no flex. E aqui a gente faz assim, ó, um, dois. E o terceiro, ó, repete duas vezes. Então, um, dois. Um, dois. Um, dois. E aqui é o seguinte. O próximo é assim, ó. Piso, ó, para frente, para trás, para frente e fechou. Para frente. A gente vai para a diagonal, ó. Fechou. Piso na frente. Piso atrás, na frente. Fecho sexta. Frente. Tá? O próximo. Um, dois, três. Vocês já conhecem esse aqui. A gente sempre faz. Um, dois, três. E não esqueça de respirar. Daqui. Um, piso atrás. Dois. Ó, o braço vai lá em cima. Tá? Aí, o próximo movimento é o seguinte. A última perna que estava atrás, eu já vou puxar para cá, ó. Para o retirê, vou estender e fechar. Vou repetir três vezes, ó. Puxa. Aí, eu troco, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Tá? E o último é aqui. De frente. Aí. Esses são os movimentos que compõem a nossa sequência. A nossa sequência tem três frases coreográficas. A gente sempre vai fazer primeiro para a direita e depois para a esquerda cada frase. Tá? Então, me acompanhem. E vamos começar pisando com a perna direita, ó. Cinco, seis, sete. Vamos lá. Um, dois, direita, direita. E vai para frente, para trás, para frente. E fechou. Esquerda. Um, dois. Repete a perna. Foi. Frente, trás. E trocou, pessoal. Ó o braço. A perna, ó. E um e dois. Atenção, vai começar tudo de novo. Esquerda. Pisa. Frente, trás. E fechou. E fechou. Direita. Ó o braço. Esquerda. Respira, hein, gente? Ó, a perna que terminou atrás. É que puxa. Três, quatro, cinco. E bate o pé lá no bumbu. Um, dois. E um, dois. Frente, trás. Frente. E fechou. Mudou. Ó o braço. Lá por cima. Ó. A perna que ficou lá atrás. Bate o pé lá no quadril. E tá acabando. E vamos sinalizar. Aí, gente, muito bem. Gostei de ver. É isso aí. Gostaram da sequência de hoje? Eu espero que vocês tenham gostado. E que tenham suado bastante a camisa. Ótimo. Eu adorei. Não se esqueçam de seguirem a aba lá no Instagram. E eu aguardo vocês aqui para a nossa próxima aula. Estou com muitas saudades. Um beijo. E até lá.